Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Coelho da Sucesso Estamos aqui com mais uma aula, certo? Hoje vamos relatar sobre planta com virose, tá bom? Fiz um teste aqui hoje, pra deixar bem apresentável pra você, certo? Testando aqui, pessoal, algumas técnicas aqui em relação à questão da virose Em algumas plantas que deu, tá bom? E olha, como vocês podem ver, pessoal, graças a Deus conseguimos um alto resultado Olha essa planta ao lado, certo? Não passou virose E olha essa outra aqui ao lado também, olha Mostra aqui pra você ver, certo? Essa planta aqui Tem essa outra Aqui é a planta com virose Outra planta com virose E olha a outra vizinha, beleza? Eu vou mostrar aqui de próximo pra você ver Olha, conseguimos, pessoal, destravar ela, tá bom? Olha o vigor que ela já tá saindo aqui Ela começou, ó, dar a virose, certo? Mas hoje estamos conseguindo destravar ela Olha essa ponteira aqui, ó, certo? Como é que tá, ó Alto vigor, tá bom? Ela não deu bem no início Como você pode ver as primeiras folhas lá Ela começou já depois, ó Começou aqui essa fase aqui, ó Daqui pra cá Daqui pra cá se ela impô, certo? A mesma coisa foi nas outras Olha aqui, ó Mostra essa rama dela aqui, ó Ela veio daqui, ó Começou daqui, certo? E aqui já se ela impô Olha só a outra vizinha aqui, ó Ao lado Essa aqui já foi de início mesmo Que começou, certo? Se eu tirar aqui umas gainhas do lado Pra você observar melhor, tá bom? Aqui, ó Ela começou de novo, certo? A virose aqui nessa planta Ao mesmo tempo E olha só o controle aqui, ó Depois, certo? Não cabe se eu tá arrancando Graças a Deus que ainda vai dar muito fruto Tá bom? Olha só Sadia, forte É assim, pessoal Às vezes muitos produtores Podem me perguntar Caio, como é que faz o controle? Tem como? Pessoal, é uma coisa muito arriscada Na lavoura, certo? Da melancia Pra quem já é produtor Também tem conhecimento É uma coisa bem arriscada Eu deixei mesmo Só pra fazer um teste Porque eu queria experimentar Uma técnica que eu tenho Que eu sempre aplico, certo? E assim Pra observar, pessoal Como é que se tava assim andando Se daria certo na manchete também Certo? Entendeu? E graças a Deus conseguimos Esse resultado Mais duas plantas aqui Uma planta sadia ao lado Outras plantas ali Certo? Olha Começou a virose E olha só Como é que tá pra cá Tá vendo? Só pra vocês observarem Essa aqui bem travada, pessoal Me lembro como hoje Aqui nós só arranquemos algumas plantas Aqui na lavoura, pessoal Pranta com mosaico Deu umas duas Ou foi três Se eu não me engano Arranquei ontem Certo? Tava analisando ela aqui Eu não vou aproveitar Vou gravar um vídeo Vou explicar bem Pessoal Vamos lá Adubação Requer bastante parte Nesse destravamento Certo? Adubação correta Vitaminas Vitaminas Micronutrientes No solo Certo? Outro ponto positivo Pra você destravar Essa amenacia também Rigação correta Outra coisa Aí vamos entrar com foliar Pulverização mais concentrada Do que você tá fazendo aqui Aqui você vai focar Em controlar a praga De verdade Pra que a praga não dê aqui Onde você pode focar no cúmulo Algum produto a base de enxofre Pesado E ao mesmo tempo Trabalhar aminoácido Pra destravar Certo? Qualquer produto Que estimule O nitrogênio No caso Eu posso trabalhar Uma ureia líquida Não Não recomendo Eu tô falando Em termos de aminoácido Que vai destravar A sua melancia Que vai trabalhar Com hormônio Em termos de Alcocina De berilina No caso Vai ser mais Alcocina Certo? Que vai trabalhar Nessa parte aqui E aí vocês trabalhando Certinho Vocês passam A ter resultado Beleza? Como eu tive aqui Peguei essas duas plantas Pra mostrar pra vocês Tem as outras duas plantas Bem ali Que eu mostrei também E esse aqui Foi o resultado Que nós conseguimos Certo? Da mesma forma Você vai conseguir Se você trabalhar certinho Aminoácido Foliar Caio E o alho Eu posso estar fazendo? Pode também Não tem problema Você pode estar fazendo Pegando ele O alho Fazendo a cauda do alho Junto com o aminoácido Certo? E aplicar foliar Viu? E aí vocês passam A ter resultado As pulverizações Que vocês vêm fazer Na sua roça Você chega aqui E concentra Tá bom? Aqui pessoal Ficou um pouquinho ralo Devido a sombra Tá bom? Já pra lá Como tá Padrãozinha Tá bom? Não quer se dar Meio pede seu like Se inscreve no nosso canal Ajuda no nosso trabalho Beleza? Fica todos com a santa Paz de Deus Pessoal Gostaram dessa dica Que eu deixei disponível Nesse vídeo Olha só Preparei outro vídeo Especial pra você Pessoal Já pode ir lá Ver esse outro vídeo Beleza? Pra você que é produtor Venha ter sucesso Com a cultura da melancia Você pode ver Pessoal Ali em cima Tem uma bolinha Com o novo colher de sucesso Clica lá E já se inscreve no canal Nesse vídeo Deixa o like Não pode se esquecer Do like Beleza? E vamos lá Para o próximo vídeo Tchau 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 Tchau